ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Ministério Público investiga a falta de merenda escolar em Eirunepé, município do interior do estado. Homem é preso suspeito de integrar a organização criminosa de roubo de veículos na capital. Importunação sexual vira crime e Delegacia de Manaus registra 5 casos em uma semana. Denúncia, Justiça Eleitoral registra 600 casos de suspeita de irregularidade na campanha eleitoral. E ainda o que mudou no perfil do eleitor amazonense é o que você vê na primeira reportagem da série sobre eleições. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Muito boa noite para você. O Ministério Público abriu investigação para apurar a falta de merenda em escolas da rede estadual no município de Eirunepé, que fica a 1.100 quilômetros de Manaus. Já aqui na capital tem pai denunciando o fornecimento de comida estragada em um colégio da Zona Norte. O inquérito civil que pede investigação foi publicado no Diário Oficial do Ministério Público. A base foi em denúncias de pais de alunos e até professores das escolas estaduais do município de Eirunepé. Já havíamos recebido denúncias, notícias sigilosas de que haveria falta de comida em umas escolas e em outras estavam distribuindo alimentos vencidos. O promotor pede explicação da Secretaria de Educação sobre o problema. Várias fotos de produtos com prazos de validade vencidos foram incluídas no processo. Em nota, a Seduc não admitiu o problema. Se limitou apenas a dizer que os alimentos são repostos semanalmente e são enviados de Manaus para o município. O problema foi em junho, mas aparentemente ainda não foi resolvido. Mas eu desconfio que ainda hoje há, sim, irregularidades. É bem provável que em algumas escolas não esteja havendo distribuição de merenda escolar para os alunos, o que é algo grave. Aqui em Manaus o problema é outro. Pais de alunos dessa escola da Zona Norte reclamam de que, frequentemente, a merenda escolar é servida com algum produto estragado. A Glaucia é uma dessas mães. Os três filhos delas estudam na escola. Há alguns dias o mais novo reclamou de comida estragada na merenda. O que aconteceu de meu filho comer a comida estragada, a fruta estragada, que eu falei para ele não comer, mas ele estava com fome e ele pegou e comeu. E ele chegou passando mal aqui em casa. Por dois dias, eu tive que tirar do meu bolso o remédio, levar para o pronto-socorro e ele passar. Em nota, a Seduc defendeu que a escola Dom João de Sousa Lima, na Cidade Nova, possui nutricionista e segue padrões de qualidade para servir a merenda escolar. Um homem foi preso, suspeito de envolvimento na morte de um jovem de 20 anos, assassinado em um motel na Zona Norte de Manaus, em fevereiro deste ano. Uma adolescente e também outros dois homens podem estar envolvidos no crime. Adriano Augusto Teixeira da Silva, de 23 anos, foi preso na noite de domingo, em um lanche no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus. O homem é suspeito de planejar e executar com nove tiros, Silvan Martins, de 20 anos. O crime foi no último dia 28 de fevereiro, dentro do banheiro de um motel no Novo Aleixo, Zona Norte da capital. Segundo a polícia, outros dois homens também são acusados de participação no crime. Um deles foi identificado como Igor Augusto Vajão, que já está preso. O terceiro suspeito ainda não foi identificado e segue foragido. Segundo informações da polícia, a vítima foi atraída para o motel por uma adolescente de 17 anos. A garota teria marcado o encontro com Silvan pelas redes sociais. O Adriano foi quem orientou essa menor de idade a levar a vítima para o motel, fazendo contatos pelo Facebook. A vítima já tinha sofrido um atentado em agosto de 2017. Na ocasião, levou três tiros, mas sobreviveu ao ataque. De acordo com a polícia, Silvan tinha envolvimento com o tráfico de drogas e fazia parte do mesmo grupo criminoso de Adriano, conhecido como Trimbala. A vítima já tinha um envolvimento com esse mesmo grupo, que ele se intitula o bonde do Trimbala. Ele partiu com o homicídio, o tráfico de drogas também, e essa vítima já não estava mais querendo obedecer as orientações do grupo. Adriano foi indiciado por homicídio qualificado e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino. A seguir, o homem é preso com o carro de uma policial militar no Alvorada. É o que você vê depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto